Olá alunos Univesp, bem-vindos ao nosso curso de cálculo. Em continuidade ao estudo de máximos, mínimos, crescimento de funções, hoje nós vamos falar de concavidade do gráfico de uma função e aplicações para gráficos de funções. Vamos fazer o primeiro exemplo de gráficos e depois continuar com gráficos na próxima aula. O estudo é muito rico em aplicações, muito lindo, muito elegante. Então vamos falar de concavidade para começar. Vocês estão familiarizados com a ideia de concavidade no estudo de gráficos de funções do segundo grau. Desde o ensino médio vocês ouvem essa palavra que a função do segundo grau AX quadrado mais BX mais C, o gráfico tem concavidade para cima ou concavidade para baixo, dependendo do A ser positivo ou do A ser negativo. A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo. Observe que, como é natural no contexto do ensino médio, as coisas não são muito formalizadas rigorosamente. No ensino médio não se define o que é concavidade. O que é concavidade para cima ou para baixo, a ideia lá é intuitiva e funciona muito bem. Nós vamos fazer a coisa um pouquinho mais precisa, um pouquinho mais rigorosa. Concavidade é uma coisa que está associada à posição relativa do gráfico e da reta tangente. Então eu posso dar uma definição de concavidade do seguinte jeito. Concavidade é para cima, em um determinado ponto, se o gráfico fica acima da reta tangente, numa vizinhança daquele ponto. E a concavidade é para baixo se o gráfico fica abaixo da reta tangente. Então a noção de concavidade é essa e está relacionada com a posição relativa entre o gráfico da função e a reta tangente. Vamos dar uma olhadinha em uma ilustração disso. Está aqui uma função x², que é a parábola de concavidade para cima. Olha a reta tangente e olha a função. Reta tangente toca na função, em um determinado ponto, e a função fica para cima da reta tangente. Está vendo? Para cada x, o valor da função é maior do que o valor da reta tangente. A reta tangente está para baixo. Isso vale, no caso da x², em todo ponto. Ela tem concavidade para cima em todo o seu domínio. Se você pegar a reta tangente em outras partes do gráfico, você vai ver que essa coisa se mantém. A reta tangente fica abaixo do gráfico da função. Então, por que x² tem concavidade para cima? Por que em todo o seu domínio? Porque em todos os pontos, a reta tangente fica abaixo do gráfico da função. Exatamente como está ilustrado aqui. Pensa na função 4 menos x². Parábola, coeficiente do x² negativo, que é o que a gente dizia lá no ensino médio, concavidade para baixo. Por que agora, com a definição de concavidade, a gente diz que a concavidade é para baixo? Olha as retas tangentes e o gráfico da função. Como que se posicionam reta tangente e gráfico? Qual é a posição relativa entre a reta tangente e o gráfico? Ora, a reta tangente está para cima do gráfico. Você pega a reta tangente nesse ponto. Em qualquer outro ponto, a curva azul, a reta azul, está para cima da parábola vermelha. Então, é isso que é concavidade para cima ou para baixo. Um teorema importante é o seguinte. Se tiver uma função de classe C2, o que é mesmo? Função de classe C2, derivada contínua. Derivada primeira e segunda contínuas. Se a derivada segunda é positiva, o gráfico da função tem concavidade para cima. Muitas vezes a gente simplifica a frase dizendo que a função tem concavidade para cima. Na verdade, concavidade, por ser uma noção gráfica e está associada com a reta tangente, é mais uma propriedade do gráfico do que da função, mas a gente usa a expressão para os dois objetos. A gente fala que o gráfico tem concavidade e que a função tem concavidade. Se a segunda derivada é negativa, o gráfico da função, ou a própria função, tem concavidade para baixo. Certo? Esse é um teorema importante. Vou dar alguns exemplos, então, de uso desse teorema. X quadrado, que a gente acabou de ver, a derivada é 2X. A segunda derivada é 2, estritamente positiva sempre. E a função tinha concavidade para cima. Acabamos de ver o gráfico com concavidade para cima. O exemplo 4 menos X quadrado. 4 menos X quadrado. A derivada é menos 2X. A segunda derivada é menos 2, sempre negativa. E a função tem concavidade para baixo. Certo? Olha esse exemplo X ao cubo. A derivada é 3X2. E a segunda derivada é 6X. Se X é positivo, 6X é positivo, segunda derivada é positivo, e a concavidade é para cima. Se X é negativo, 6X é negativo. A segunda derivada é negativa. Concavidade para baixo. No X igual a zero, a segunda derivada é zero. A primeira é zero e a segunda é zero. E o que ocorreu no X igual a zero? A concavidade passou de para cima para baixo. Mudou a concavidade. Um ponto onde ocorre mudança de concavidade chama-se ponto de inflexão. Ele pode ser inflexão horizontal ou não. A concavidade pode mudar sem que essa reta tangente seja zero no ponto. No caso concreto da X ao cubo, a nossa função mudou de concavidade com concavidade horizontal. Com reta tangente horizontal, por isso ela é um ponto de inflexão horizontal. Vamos dar uma olhadinha nesse gráfico. Está aqui X ao cubo. Olha como ele se comporta, então. Para X positivo, o gráfico fica acima da reta tangente, concavidade para cima. Para X negativo, ele fica para baixo da reta tangente, então a concavidade é para baixo. E no X igual a zero, nós temos um ponto de inflexão horizontal, porque a reta tangente é horizontal. E por que inflexão? Porque mudou de concavidade para baixo, passou para a concavidade para cima. E esse é o conceito de ponto de inflexão. Isso é muito importante a gente conhecer bem. Exemplo. Vamos fazer o gráfico da função X ao cubo menos 3X. E aí eu vou mostrar uma série de coisas que eu queria discutir com vocês. Fazer gráfico de uma função. As ferramentas que nós desenvolvemos, todos os teoremas, aquele teorema que falava do sinal da derivada, dizer se a função é crescente ou decrescente. Aquele teorema da segunda derivada para dizer se é máximo ou mínimo. O critério da segunda derivada para saber se a concavidade é para baixo ou para cima. Os estudos anteriores que nós havíamos feito de funções. Saber se os limites de uma função para determinados pontos. Eu vou juntar tudo isso e desenvolver uma maneira de obter o gráfico de uma função. De expressar o gráfico de uma função. Claro que a gente no mundo cotidiano muitas vezes usa softwares para fazer gráficos de funções. Eu vou fazer toda uma análise aqui algébrica usando cálculo. E na hora de fazer o slide que vai mostrar o gráfico para vocês eu estou usando um software. Isso a gente vai fazer na vida normal. O fato de ter um software que faz um gráfico não invalida a construção conceitual que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário, é através desta construção conceitual que nós de fato entendemos a estrutura do comportamento daquela função. Entendemos em profundidade o que ocorre com aquela função. Então as duas coisas convivem e as duas coisas são importantes. Saber fazer a análise conceitual, que eu vou fazer em seguida. E ter um software que vai te ajudar a fazer um gráfico bem feito, bonito. E hoje nós vivemos num mundo em que essas coisas estão disponíveis, são muito acessíveis. E claro que vocês podem e devem usar estes softwares. Existem muitos softwares gráficos que são completamente grátis e estão disponíveis na rede para vocês usarem. Eu gosto muito de dois. Um chama Winplot e o outro chama Graphic. E vocês podem usar qualquer um deles. Mas existem outros disponíveis. Quando vocês forem pensar nisso, no gráfico de uma função, vocês devem ter em mente quais são as propriedades da função que vocês devem destacar. Primeira coisa fundamental é olhar o domínio. Nem toda função está definida na reta toda. E na próxima aula vamos fazer mais gráficos. Nós vamos voltar a esse ponto. Tem funções cujo domínio não é a reta toda. E é importantíssimo olhar esses pontos onde a função não está bem definida para poder entender como ela se comporta numa vizinhança desses pontos. As raízes são fundamentais. Raízes são os pontos onde corta o eixo do X. São os pontos onde a função se anula. Na grande maioria das aplicações científicas e tecnológicas, saber onde que aquela grandeza, onde que aquela variável se anula é uma coisa importante do ponto de vista da análise, do conhecimento daquela entidade, daquela grandeza. Os pontos críticos são fundamentais de se analisar numa função. Então nunca devemos perder de vista que nós vamos analisar os pontos críticos. o sinal da derivada, analisamos os pontos críticos, daí analisamos o sinal da derivada. Eles vão fornecer o crescimento e o decrescimento de uma função. São aqueles teoremas que nós vimos nas aulas anteriores. E analisar o crescimento e o decrescimento são fundamentais para poder entender o gráfico da função. Os pontos de máximo e mínimo também dão uma visão importantíssima da função. Concavidade, é fundamental que a gente observe no gráfico a concavidade. E os limites notáveis, que vocês vão ver no exemplo, o que eu quero dizer com limites notáveis, para cada exemplo a gente vai ter alguns limites importantes para analisar. Tudo isso é básico para a gente entender o comportamento da função. E tudo isso é conceitual e ele está em paralelo ao gráfico propriamente dito, como eu acabei de dizer. Às vezes, algumas dessas coisas não têm. Nós vamos ter exemplos de funções que não têm raízes. Vai ter alguma função que não tem ponto de máximo nem de mínimo. Mas a gente tem que analisar a função e perceber se ela tem ou não tem. E entender por que ela tem ou não tem. Então, vamos ver, num exemplo simples, no primeiro exemplo, como é que a gente analisa isso. Domínio da nossa função, x³ menos 3x, não há nenhuma condição de existência. Então, domínio simplesmente é toda a reta real. E isso tem um impacto na hora de fazer o gráfico. Eu sei que o gráfico vai estar definido para toda a reta, o gráfico não vai ter interrupções, o gráfico não vai ter pedaços em que eu não tenho gráfico. Se eu tivesse aqui uma raiz quadrada, talvez o meu domínio fosse só uma semirreta, só teria gráficos num pedaço da reta. Se eu tivesse uma condição de existência, uma divisão, talvez tivesse pontos onde a função não está definida e que não apareceriam no gráfico. Como o domínio é toda a reta, eu tenho que, já sei, que quando eu terminar, eu terei um gráfico definido para todos os valores reais de x. Não tendo nenhum problema de condição de existência, eu vou analisar sempre dois limites. Os limites no infinito. O limite da função para x tendendo a mais infinito e para x tendendo a menos infinito. Por que isso é importante? Porque quando eu fizer o gráfico, quando eu olhar para o gráfico, ao ter esses limites, eu vou estar sabendo o que está acontecendo com a minha função na extrema direita do gráfico e na extrema esquerda. A gente interrompe o desenho do gráfico. Quando você faz o gráfico, você interrompe num ponto. Essa informação te diz o que vai acontecer para além daquele ponto. Certo? Bom, x3 menos 3x é um polinômio. Quando x vai para mais infinito, o x3 é o valor dominante, vai para mais infinito, então isso é mais infinito. E quando x vai para menos infinito, x3 é o dominante, como a potência é ímpar e o x está indo para menos infinito, negativo, isso vai para menos infinito. Então eu já sei como esse gráfico vai se comportar. O extremo direito dele vai para cima, para mais infinito, e o extremo esquerdo vai para baixo, para menos infinito. Certo? Bom, seguindo. Raízes. Quero saber se a minha função tem raízes. Igualo a zero e tento resolver. Essa função tem três raízes. E isso é um problema de equações algébricas. Então, já vou fazer um comentário aqui que vale também para os limites ou para cálculo de raiz. Aquela descrição que eu acabei de fazer, olha, quando nós formos fazer o gráfico de uma função, nós vamos analisar tudo isso. Ela vale para qualquer função e ela é riquíssima e muito forte porque ela permite você fazer o gráfico de qualquer função. Se você refletir um pouquinho, aquela descrição que eu acabei de fazer, ela se aplica a qualquer função. entender o domínio, os limites, entender a concavidade, o crescimento. Quer dizer, essa ferramental, ele te permite entender o gráfico de qualquer função. Quais são as barreiras? Quais são as dificuldades? Fazer as contas que estão indicadas no meio do processo. Nem sempre é fácil fazer o domínio. Aqui, achar as raízes, cair numa equação de grau 3. Pode, eu posso ter um exemplo na mão muito complicado que quando eu tentar fazer a equação para achar as raízes, eu não consigo fazer com essa facilidade com que está nesse slide. Bom, isso é um problema. Quer dizer, a primeira coisa, vamos separar o método do, de uma dificuldade pontual. O método é geral, posso ter dificuldades pontuais. Mas, voltando aqui no cálculo, e se essa equação for complicada? A gente tem métodos numéricos para resolver essa equação e achar as raízes. No caso, basta pôr o x em evidência, x2 menos 3, dá x igual a zero, x2 menos 3 igual a zero, e as raízes são zero e mais ou menos raiz de 3. Então, achei as raízes, já achei o domínio, os limites, raízes. Então, sei onde o gráfico corta o eixo das abscissas. Derivada. Derivada de x3 menos 3x é 3x2 menos 3. Pontos críticos igual a zero. 3x2 menos 3 igual a zero. x2 igual a 1. x igual a mais ou menos 1. Então, eu tenho dois pontos críticos, no mais e no menos 1. Eu já sei que nesses pontos a reta tangente será horizontal. São dois pontos críticos. Aqui está a derivada com duas raízes, essa não é a função. Isso aqui é a derivada, 3x2 menos 3. Ela tem duas raízes aqui e o sinal. É uma parábola de concavidade para cima. Negativa, positiva, positiva. Então, derivada é positiva para x menor que menos 1 e positiva para x maior que 1. E derivada é negativa entre menos 1 e 1. Isso me traz uma informação sobre quem mesmo? Sobre crescimento da função. Ela é estritamente crescente para x menor que menos 1 ou para x maior que 1. E estritamente decrescente entre menos 1 e 1. Isso vai se refletir no gráfico daqui a pouco. Máximo ou mínimo? Segunda derivada, 6x. Certo? A primeira derivada é 3x2 menos 3. A segunda derivada é 6x. No x igual a menos 1, a segunda derivada é menos 6, máximo local. Segunda derivada negativa, máximo local. x igual a 1, a segunda derivada é mais 6, positivo, mínimo, local. Concavidade. A segunda derivada é 6x. Ela é positiva para x positivo, portanto, a nossa função tem concavidade para cima. A segunda derivada, 6x, é negativa para x negativo, concavidade para baixo. x igual a 0 é um ponto de inflexão, pois o gráfico muda de concavidade em x igual a 0. Então, x igual a 0 é ponto de inflexão. Não é ponto crítico, os pontos críticos são menos 1 e 1, mas é ponto de inflexão. E, como a f' de x, 3x2 menos 3, então, f' de 0 é menos 3, não é um ponto de inflexão horizontal. É um ponto de inflexão não horizontal. Nós vamos ver no gráfico que há uma mudança de concavidade, mas não é uma mudança de concavidade em um ponto com reta tangente horizontal, porque ele não é crítico. Isso é muito bonito. Bom, agora vamos juntar tudo isso no gráfico. e vou destacar. Olha aqui, as raízes. Menos raiz de 3, 0 e mais raiz de 3. Pontos críticos, menos 1 e 1, e nós já tínhamos visto que o menos 1 era máximo e o 1 era mínimo. Então, olha só, nossa função vai ter que passar por esses 5 pontos, tendo aqui um máximo local, aqui um mínimo local. O limite é mais infinito, o limite é menos infinito. Está começando a desenhar o gráfico. A gente sabe as concavidades, a gente sabe o crescimento e decrescimento. A gente sabe que ela cresce até o máximo, decresce entre o máximo e o mínimo e cresce depois. A gente sabe que a concavidade é para cima depois do zero e que a concavidade é para baixo antes do zero. A gente sabe que o zero é ponto de inflexão. A gente sabe que o limite lá é mais infinito, o limite aqui é menos infinito. Então, o gráfico é isso. que está aqui. Quem fez esse gráfico foi um software, mas eu sabia que tudo isso ia ter que aparecer porque eu tinha tido a compreensão do gráfico. Olha só, o máximo, o mínimo, locais, não é mínimo global. Observa que aqui é um ponto de inflexão e que não é um ponto de inflexão horizontal. Concavidade está para baixo, agora a concavidade ficou para cima. e a inclinação do gráfico é menos 3. A reta tangente não é horizontal. Então, ponto de inflexão não horizontal. As raízes, limite mais infinito, limite menos infinito. Então, esse é um exemplo muito simples. Na próxima aula nós vamos fazer exemplos um pouquinho mais elaborados, mas em que toda a força desta técnica fica visível. como que essas ideias todas que nós analisamos permitem você fazer essa radiografia do gráfico de uma função. Isso é muito bonito, não é? Ficamos por aqui hoje. Tchau. 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 Tchau.